Este é um tutorial sobre como criar um servidor no Minecraft. Para criar um servidor para o Minecraft em que os seus alunos vão jogar, nós recomendamos o Aternos. Ele é um servidor gratuito em que você pode girar uma sala e jogar com seus alunos. Para acessar digite no seu navegador aternos.org Vamos iniciar criando o servidor. Clique em jogar. Clicando em jogar vai pedir para você registrar. Você pode iniciar a sessão com o Google, com o Facebook ou criar uma conta. Clicando em iniciar com o Google, você pode colocar o seu e-mail e sua conta Google, podendo utilizar até o e-mail institucional. Clicando em registrar, você vai colocar o nome de usuário e uma senha. Ou você pode iniciar a sessão com o Facebook, utilizando seu e-mail e sua senha. Fiz o login então com o Google. Agora eu preciso colocar o nome de usuário. Este é o nome que ficará no meu servidor. Após escolher o nome de usuário, clique em concordar com os termos. E posteriormente clique em registrar-se. A próxima tela será da criação do servidor. Clique em criar um servidor. Escolha a edição Java e clique em criar. Pronto, o servidor foi criado. Agora você pode fazer algumas modificações. A primeira delas é o tipo de software usado. Para o computador, deixe no Vanilla. Clique em servidor na lateral esquerda para voltar nas opções anteriores. Ali você pode clicar em versão. Você pode escolher a versão que é utilizada por você e pelos seus alunos. A versão mais recente nesse momento é a 1.1.7. Clicando em mundos na lateral esquerda, você pode gerar um novo mundo para o seu servidor. Você pode também enviar um mundo que você já tenha. Ou então você pode gerar. Clicando no botão gerar, você pode escolher o nome do mundo, qual tipo de semente, qual tipo de gerador, qual tipo de mundo. Na descrição desse vídeo vou deixar alguns tipos de mundo. Para gerar o mundo, clique em gerar. Pronto, o mundo do seu servidor foi gerado. Automaticamente vai aparecer uma mensagem de aviso no cópia de segurança na lateral esquerda. Clicando lá, você pode conectar com uma conta Google para fazer o backup do seu servidor. Clicando novamente em servidor e descendo a barra de igualagem, você pode em configurar seu servidor. Aqui você fará as configurações do seu servidor, incluindo o número de vagas, que são a quantidade de pessoas jogadas nele. A dificuldade que será o seu servidor. Se ele será PVP, que é um contra o outro. Se o jogador poderá voar. Se haverá monstros. Se haverá vila. Animais. Blocos de comando. Se pode aceitar ou não o jogo pirata. Se haverá uma write list. Que é onde você colocará o nick dos seus alunos. E somente eles poderão ter acesso ao jogo. Clicando no menu esquerdo em jogadores, você vai poder criar a write list. Aqui você fará a inclusão dos nomes dos seus alunos. Pronto, seu servidor já está configurado. Volte em servidor e clique em iniciar. Clique em concordo. Clique em ok. E agora espere o servidor ser carregado. Pronto, o servidor já está conectado. Para você logar, clique em conectar e copie o IP dinâmico. É esse endereço que você vai enviar aos seus alunos. Para que eles possam conectar. Clique em ok. Note que assim que você cria o servidor, aparece um tempo na lateral. É esse tempo que é dado para alguém acessar esse servidor. Se ninguém acessar o servidor, ele automaticamente irá se fechar. Qualquer alteração que for feita nele, o servidor deve ser reiniciado. Agora, entre no jogo e divirta-se. Clique em ok.